Como Posso Te Tocar Se Você Não Está Aqui Como Vou Fazer Amor Se Você Não Está Aqui Como Vou Beijar Teu Corpo Se Você Não Está Aqui Ai, Ai, Saudade Pare De Me Maltratar Pare De Me Machucar Eu Vou Dar Um Jeito De Te Buscar Ai, Ai, Saudade Pare De Me Maltratar Pare De Me Machucar Eu Vou Dar Um Jeito De Te Encontrar Eu Vou Te Buscar Como Posso Te Tocar Se Você Não Está Aqui Como Posso Te Amar Se Você Não Está Aqui Como Vou Beijar Teu Corpo Se Você Não Está Aqui Ai, Ai, Saudade Pare De Me Maltratar Pare De Me Machucar Eu Vou Dar Um Jeito De Te Buscar Ai, Ai, Saudade Pare De Me Maltratar Pare De Me Machucar Eu Vou Dar Um Jeito De Te Encontrar Eu Vou Te Buscar Você Esticado Eu Vou Teеждado Eu Sou Mesmo Esti Teендo De Me Maltr Legenda Adriana Zanotto